Vamos aqui a pergunta da Jéssica Freitas Isa, você faz alguma meta de leitura mensal ou anual? Tem algum horário específico só pra ler? Fora ônibus e sobremesa? Essa aqui me acompanha no Instagram Então, Jéssica, eu não tenho metas fixas assim de leitura Tipo, ler 50 livros no mês, ler 4 livros por mês 50 livros no mês não, né? No ano Ler, sei lá, 3, 4 livros no mês eu não tenho Porque eu não consigo justamente pela falta de tempo Tem dia que eu... tem semanas que eu não leio nem duas páginas Então eu não consigo, eu não estabeleço tantas metas Pra justamente não me frustrar Mas assim, quando eu participo de algum projeto literário Tipo, por exemplo, do Dostor e Cilindro Aí a gente tem que estabelecer metas, né? Pra ler um livro por mês e tal Eu quero entrar no projeto do Christian Assunção Pra ler Os Miseráveis Então aí vai ter uma meta de páginas por semana Então assim, esporadicamente Eu tenho algumas metas Mas metas fixas, minhas, eu não tenho não, tá? Tem algum horário específico só pra ler? Além de horário de almoço e fila de banco Fila de consultório médico Essas coisas assim Ônibus? Não Mas o horário que eu mais amo ler Teve até outra pessoa que me perguntou aqui Achei, a Ana C. Duarte 29 Me perguntou Em qual hora do dia você mais gosta ou prefere ler? Gente, eu amo ler cedinho a hora que eu acordo É porque eu acordo cedinho mesmo, tá? Eu sempre dormi muito cedo Eu sempre acordei muito cedo Sempre madruguei desde criancinha Então, tanto pra estudar Na época de colégio ainda Eu sempre acordei de madrugada pra estudar Acordava 4 horas da manhã pra estudar Eu passava o dia inteiro jogando vôlei E aí, pra não tirar nota baixa Eu acordava 4 horas da manhã Estudava das 4 às 8, assim, da manhã Pra ir pro colégio depois Eu amo acordar cedinho pra estudar Só que cedinho na minha semana É a hora que eu saio pra treinar Corrida, natação ou academia, né? Então, quando eu não vou treinar Eu acordo cedinho e fico na cama lendo Amo E aí, final de semana, sábado e domingo É a hora que eu mais leio, assim É a hora que minha leitura mais rende Gostaria de saber qual é a maior dificuldade Que você tem para manter o canal Bom, eu já falei, né? Não sei se foi nesse vídeo ou no anterior Não lembro mais agora Minha maior dificuldade pra manter o canal É a falta de tempo Eu ia ter mais tempo pra me dedicar ao canal, sabe? Queria muito Mas a gente faz o que pode, né? Tá bom, tá bom assim também A Isa Dantas, minha chará Perguntou Isa, qual o livro da vida? Quando a gente fala assim, livro da vida Eu acho que é um livro transformador, assim, né? Eu não sei responder Mas eu gosto sempre de falar que o livro que eu Que eu mais gosto, assim, de todos Como eu já respondi no vídeo anterior É o Revolução dos Bichos, de Ode Orwell Eu adoro esse livro Adoro Eu tenho uma história Além do que tá nas páginas Eu tenho uma história Um relacionamento com ele Do livro, assim Do objeto, do livro fisicamente, sabe? Então eu tenho uma história bacana com esse livro Jaqueline Moraes perguntou Isa Olha que pergunta capiciosa, hein, Jaque? Um livro Um escritor E um filme favorito Bom, um livro favorito Eu já respondi Que é a Revolução dos Bichos Do George Orwell Um escritor Tolstói Um filme favorito Cara, que pergunta Eu amo filme Eu adoro filme Eu gosto de vários Mas Vou falar Um filme, assim, que eu amo De paixão Que eu adoro Que eu tenho loucura Desde criança Desde que eu entendo por gente Que é Indiana Jones Sou apaixonada Indiana Jones Amo muito Adoro Fez parte da minha infância Da minha adolescência Adoro Indiana Jones Que dica você daria para alguém Que quer iniciar um canal Sobre literatura Me perguntam sempre isso Bruna Cara Eu não sei Eu vou Falar o que funcionou comigo, tá? É você Parece meio clichê Falar isso, né? Mas É o que funcionou comigo É você ser É você criar um canal Pra você Ser quem realmente você é Sem máscara Sabe? Sabe? Seja uma pessoa espontânea Sem ser aquela pessoa forçada Sabe? Eu particularmente Não gosto de ver vídeos Quando eu vejo Que a pessoa é forçada demais Pra ser uma pessoa Que ela não é E assim Leia e fale Sobre os livros Que você gosta E não somente Livros que estão na moda Ou que vão te trazer Visualizações pro seu canal Então assim Você tem que fazer No seu canal Que você realmente gosta Você tem que dar Uma identidade pra ele Ser quem você realmente é Sabe? Não no seu canal Como também na vida, né? Ficar vivendo de máscaras Ficar falando Que você é uma pessoa Que você não é Um dia a gente cansa E não consegue segurar E eu falo isso De coração aberto Porque eu conheço Várias pessoas aqui No YouTube Que são assim E que a gente Acaba perdendo interesse Enfim Não vou entrar nesse assunto Porque não vale a pena Mas a dica é essa Faça o que você gosta No seu canal Deixa ele com a sua carinha E aí vai ser Um cantinho só seu Independente de ter Um milhão de inscritos Sabe? Vai ser um cantinho só seu Onde você vai Se sentir à vontade Pra conversar sobre literatura E não só pra ganhar inscritos E bombar canal É isso A Rafaelle Me perguntou Isa Gostaria de saber Qual livro da coleção Outra Língua Da Roco Você indica Isto é Quais você leu E achou muito massa Quero muito começar A ler Esses livros também Então Rafael Ou Rafaelle Eu não sei Eu amo a coleção Outra Língua Eu sempre falo deles aqui Dos livrinhos É uma coleção Que eu tenho muito carinho Que ele publica Autores contemporâneos De língua Espanhola Na verdade Latino-americanos De língua espanhola E eu tenho a coleção inteira Depois eu mostro aqui Para Mostro aqui uma foto Para vocês E os Eu já li quase todos Mas os que eu mais recomendo Fui lá pegar Porque Como eu sei onde está Aí fica fácil O que eu gosto muito O que eu gosto muito São esses aqui O Deixa Comigo Do Mário Levreiro Que é um autor Uruguaio Que aqui Gostei bastante desse livro Divertido Também gostei bastante Do Prosas Apátridas Do Julio Ramon Ribeiro Que é um autor Peruano Gostei bastante Desse livro aqui também Gostei bastante Do Asco Do Horácio Castellanos Moya Que é Um autor de Honduras E O meu preferido De todos É O Corpo em que nasci De Padalupe Netel Que é uma altura mexicana Que é esse aqui Todos que eu li Eu gostei muito Uns Mais Uns Menos Lógico Toda coleção é assim Livro Lendo Perguntou Quantos livros em média Eu leio por ano Bom Como eu disse Eu não conto Quantos livros eu leio por ano Eu não tenho metas numéricas Mas eu leio Entre 40 e 50 livros por ano Vamos dizer assim Eu leio muitos livros fininhos Então isso conta Bastante pra quantidade Mas tem gente Que só lê gigantão Então Aí vai ser menos livros Mas no caso Então eu leio Entre 40 45 50 Por aí Próxima pergunta Biscoito ou bolacha? Gracinha Quem perguntou? Leninha E o livro Lendo também Perguntaram Essa Biscoito Gente É lógico que é biscoito Tá escrito no pacote É biscoito Tá escrito lá Criatura Então é biscoito E pronto E acabou Biscoito Douglas Vinicius Perguntou Isa Você tem alguma meta De páginas Para ler por dia? Não Tem dia Que eu não consigo ler Nem uma linha Tem semanas Que eu não consigo ler Nem dois parágrafos Então eu não coloco Tantas metas assim Justamente para não me frustrar Melhor, né? Então deixa quieto Outra pergunta do livro Lendo aqui Se você pudesse viver Dentro de um livro Qual seria? Eu já respondi essa pergunta Numa tag anterior Aqui do canal E eu Eu viveria Dentro de um dos meus Dos meus livros De aventura Eu faço coleção Daqueles livrões Tipo Deixa eu olhar aqui Sem viagens inspiradoras Grandes destinos As viagens mais fantásticas Do mundo Então se eu pudesse Viver dentro de um livro Para sempre Seria dentro De um desses livros As melhores trilhas do mundo Acho que seria essa Se você pudesse escolher Um contexto histórico Dentre aqueles presentes Nos livros lidos Para viver um mês Qual seria? Hum Se eu tivesse que escolher Um Para viver dentro de um contexto Bom Eu já falei que eu queria morar Dentro dos livros de aventura Agora Um contexto histórico Livro de guerra Não Definitivamente não Livro de De reis e princesas Não Porque eles não tomavam banho direito Não gosto Livro de ficção científica Talvez, hein? Talvez algum livro De ficção científica Com robô Não sei Não sei Ah, sim Com certeza Eu já respondi Essa pergunta antes Eu adoraria Passar um mês Dentro De Harry Potter Lá em Hogwarts Quem nunca? Nossa Eu queria muito 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 Claro que não é um contexto histórico Real É uma fantasia Mas vamos combinar que pode ser Pode ser isso, sim A Jury Sato perguntou Se eu tenho algum critério Para comprar livros Ou você só vai comprando mesmo Porque Quando eu vejo O tanto de livro Que eu tenho não lido Isso me faz parar Isso me faz parar, não Ju Olha só Eu já fui uma pessoa Sem critério nenhum Para comprar livro Eu acho que Quando a gente começa A comprar livros Quando a gente começa A descobrir o mundo Da literatura E começa a comprar livros A gente passa por um surto Eu passei por esse surto Eu comprava um monte De livros Só porque estava barato Eu comprava livro Pela capa Porque eu achava A capa bonita Porque eu gostava Do título Eu ainda faço isso De vez em quando Mas não tanto Mas hoje não Hoje eu sou bem criteriosa Eu compro Ou porque o assunto Me interessa Ou porque o autor Me interessa Ou porque é um livro Que o autor É de um país Que me interessa Ou porque eu recebo Alguma indicação De amigos Tá Ou porque é um autor Que eu nunca li nada Antes E por algum motivo Ele me interessa Então hoje Eu sou muito mais Criteriosa Mesmo porque Eu não tenho espaço Mais em casa Para guardar livros Então Os livros que eu tenho Aqui comigo São os livros Que eu realmente Mantenho Para ler um dia E eu tenho vários Não livros Mas eu não estou Nem aí Para isso Tem gente Que fica desesperada Eu tenho um monte De livros sem ler Estou nem aí Não ligo Vou ler um dia Eu tenho esperança De conseguir me aposentar Um dia Quem sabe E conseguir colocar Em dia Todos os livros Que eu quero ler E a gente vai lendo Sem estresse Gente Vamos ler Calma Calma Não me deixa nervosa Aqui Acabei de falar nisso A literanda Perguntou Isa Você tem medo De não conseguir ler Todos os livros Que você quer Durante sua vida É que ela Ela me disse aqui Que sempre fica Muito aflita Com isso Olha A gente sempre acha Que não vai morrer Antes do tempo Então assim Considerando Que eu gostaria Que eu quero ter Viver E ficar bem velhinha Lendo os meus livros Eu quero conseguir Ler vários Agora a gente nunca sabe O dia de amanhã Eu ficaria muito triste Se eu morresse Antes do tempo E deixasse meus livros Aí pra trás Mas não Eu não fico aflita Com isso não Sabe Eu deixo rolar Não me estressa Não me faz pensar Nessas coisas Quais são os clássicos Que você acha Superestimado Gabrieli Miyuki Minha filha Como assim Eu vou achar um clássico Superestimado Quem sou eu Pra julgar um clássico Eu acho o seguinte Pessoal Se um clássico É considerado um clássico Eu não sou ninguém Absolutamente ninguém Pra chegar e falar Que aquele livro é ruim Desculpa Eu posso não gostar do livro Mas eu não vou falar Que ele é superestimado Nunca Porque um clássico Cara Um clássico É um livro que vem Assim De anos E gerações E gerações E até séculos Como sendo Um livro Que vale a pena Ser lido Sabe Então quem sou eu Izinha Izinha Dessa maizinha Assim ó Pequenininha Pra falar que um clássico É superestimado Aonde Tem coragem Pra essas coisas Não Eu posso ler um clássico E não gostar Mas aí vai da minha opinião Da minha percepção Mas eu falar que ela É superestimado Não Eu não faço isso não Sai pra lá A Valéria Perguntou Fala pra gente Pelo menos Três coisas Aspectos Que foram positivos Pra você Nesses anos De lido lendo Que lhe surpreendeu Valéria Minha filha São vários Vários aspectos Super positivos O primeiro deles Com certeza Foi conhecer Muita gente Legal Eu costumo falar Pra minha mãe Que eu tenho amigos Espalhados no Brasil Inteiro Se eu quiser Sei lá Procurar Um abrigo Na casa de alguém Lá Com xinxina Eu tenho lugar Pra ficar Sabe Então Essa relação Assim De carinho Que eu tenho Por várias pessoas Que me acompanham Aqui há muitos anos Que vocês têm por mim Isso é muito legal A troca de experiência Sabe Isso pra mim Cara É o mais importante De tudo De tudo Ganhar livro É bom É ótimo É Receber livro De editora É bom Lógico que é bom Ganhar presente De vocês É maravilhoso Mas Não seria nada Se isso aqui fosse vazio Se não trouxesse algo Que aquecesse Minha alma e meu coração Sabe Então com certeza Absoluta São as pessoas Com certeza Diário de prato Bia linda Lá da Holanda Me perguntou O seguinte Isa Pergunta Se você tivesse Que escolher Um autor Para ler Só livros dele Pelo resto da vida Qual seria Bia 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 Isso não é Pergunta que se faça Minha filha Ler um autor Pelo resto da vida Qual seria Cara Tem que ser um autor Que tem uma obra Gigantesca Muito extensa Quem que eu vou escolher Não sei Ai gente Eu acho que eu vou Para os russos Talvez Tolstói Talvez Gabriel Garcia Marques Que tem uma obra Muito grande E me dá muito trabalho É Não Não sei Cara Não sei Eu tenho vários autores Aqui na ponta da vinga Mas eles tem uma obra Muito curtinha E ai não ia dar Eu vou chutar Não sei Tolstói Talvez Ah não sei Não gostei da sua pergunta A Mr. Dan Carneiro Perguntou o seguinte Isa Quando O que você faz Quando o seu ritmo de leitura Cai absurdamente É Cara Eu não tenho muito problema Eu acho que isso aqui É tipo ressaca literária Né Eu não tenho tanto problema Com ressaca literária Não Tá Quando o meu ritmo de leitura Cai absurdamente Geralmente é por fatores externos A minha É o meu psicológico Geralmente é falta de tempo E ai eu perco o ritmo Da leitura e tal Mas Quando eu tenho ressaquinha Eu tento ler coisas bem diferentes Se eu estou de ressaca De um calhamaço Eu pego um livro fininho Se eu estou de ressaca De um Dostoiévski Eu pego um livro Sei lá Literatura nacional Se eu estou de ressaca De um clássico Eu pego uma contemporânea É uma ficção científica Então eu vou intercalando Sabe Para não ficar muito Num só tema Batido Ai eu não enjoo Tá bom Garota era uma vez Perguntou para mim Assim Isa Qual foi o seu maior aprendizado Nesses seis anos de canal Ai Eu aprendi tanta coisa Nesses últimos seis anos Tanta coisa Eu até fico emocionada Assim Sabe De pensar Eu aprendi muito Com as pessoas Eu não vou nem conseguir Falar não Tá Porque eu vou me emocionar Porque Mas foram muitas Coisas boas Também passei por Coisas ruins Coisas muito ruins Mas A gente vai levando A gente Atropela Coisa ruim Dá uma bicuda Chuta pra longe E a gente Ressurge Da cinza Com um monte De coisa boa Porque a vida Só tem coisa boa Pra dar pra gente Basta a gente Também correr Atrás das coisas boas Enfim Próxima pergunta Senão eu vou chorar Felipe Ernesto Meu lindo querido Perguntou o seguinte Com a sensação De fazer seis anos De booktuber E o que espera Para os dez anos De tia da rede Olha só Seu filho da mãe Me chamando de Tiazona do booktube É Adoro Eu espero Eu espero Continuar muito tempo aqui Enquanto eu tiver Leitura pra compartilhar Com vocês Enquanto eu tiver Tempo pra fazer O canal E compartilhar Coisas bacanas Eu vou continuar Tá gente Eu espero Eu espero sim Eu já sou A tiazona Do youtube Eu já sou Eu sei Adoro O Pedro Sander 1985 O Pedro uma vez Me encontrou No ônibus Aqui em Brasília Tirou uma foto Minha lendo No ônibus Eu estava Encostada Em pé No ônibus Em pé O ônibus sacudinho Eu estava lá lendo Ele tirou uma foto Minha Pedro não Vem falar comigo Tudo bem Olha só Ele perguntou o seguinte Qual livro Que você sabe Que o mundo inteiro Sem exceção Ama Mas você não gosta Não engole Nem com um bom vinho Primeiro Pedro Eu não sou chegada Eu não sou chegada em vinho Eu gosto de cerveja Então vamos trocar aqui Não engole Nem com cerveja Segundo Ah eu não sei Essa pergunta é difícil Tem um livro Que muita gente Ama E eu não gosto Que é A insustentável Leveza do cedo Sei lá Não sei o que aconteceu Então hoje Quando eu vou fazer uma releitura Eu tenho muito cuidado E escolher o livro que eu vou reler Para não me decepcionar Pedro perguntou também Quais são as maiores loucuras Que você já fez por livro ou literatura Loucura, loucura, loucura Nunca fiz nenhuma não Mas eu lembro que na época Que eu comecei a fazer coleção Dos livros da Cossack na IF Eu acho que nem tinha canal ainda Eu passava um monte de e-mail Para a Cossack Pedindo cupom de desconto Para eu poder comprar livro Eu mendigava cupom de desconto Pelo amor de Deus Me dá o cupom de desconto E eles nunca me davam Uma outra coisa que eu fazia Aí eu já tinha o canal já Por exemplo A Cossack anunciava as promoções Amanhã vai ter promoção A Cossack, a Saraiva Submarino E os livros A gente ficava pendurado na internet Até uma, duas horas da manhã Olhando o preço dos livros Sim, era loucura, né? De ficar varando noite Atrás de promoção Mas foi muito legal Por causa disso Eu tenho muitas relíquias Aqui na minha estante No meu armário Eu consegui completar Várias coleções, sabe? Eu comprei livros por 10 reais Livros que hoje a galera Está comprando por 300 reais Então Foi loucura Mas valeu a pena Mais um livro Por favor Perguntou assim Qual o livro da sua vida E se você já conheceu Algum autor que gosta muito Pessoalmente Conheci Poucos autores Eu conheci Porque aqui em Brasília Não tem tantos eventos literários E quando eu viajo Para a Bienal Também é difícil Conhecer muitos autores Eu queria muito ir Para uma flip Porque aí lá Eu acho que eu tenho Mais chance de conhecer Mais gente, né? Mas uma que eu conheci Aqui em Brasília Foi a Maria Valéria Rezende Que eu amo Amo muito Qual o seu estilo De livro preferido Literatura contemporânea Com certeza Eu leio muito mais Os vivos Do que os mortos Apesar de gostar Dos mortos também Se pudesse escolher Um entre tantos Qual seria Seu livro Que mais marcou Sua vida A forma como você Pensa e tal A Revolução dos Bistos Eu já falei Foi um livro Que evoluiu Junto comigo Foi bacana Sabe Então É isso Então pronto Pessoal Fechamos mais um bloco De perguntas e respostas O próximo bloco Que eu vou gravar Que eu vou voltar depois Para responder Vai ser sobre Literatura russa Que tem muitas perguntas Aqui, tá bom? Então tá bom Até depois Tchau